Um ciclista amador de 61 anos de idade, que da hora nessa idade ele praticar ciclismo, né? Utilizou um monitor cardíaco para medir as frequências cardíacas em 4 diferentes tipos de trechos do percurso. O restado das frequências cardíacas estão ministradas. Leve no plano, forte no plano, subida moderada, subida forte. Sabe-se que a faixa aeróbica ideal para o ganho de condicionamento físico está entre 65% e 85%. E a frequência máxima de uma pessoa, 85% da frequência máxima, tá? E a frequência máxima é 220 menos a idade. Vamos tirar aqui, 220 menos a idade, ele tem 61, né? 220 menos 61 vai dar 159. Certo? 159 é a frequência máxima para ele. Ou seja, se ele passar disso daí, gente, já não é mais recomendado. Os trechos dos percursos nos quais o ciclista se mantém dentro de sua faixa aeróbica é o ideal para ganho de condicionamento físico são. Bom, a gente tem a mínima e a máxima. A mínima é 65% de 159 e a máxima que é 85% certo de 159. que é o que é recomendado para ele, né? Vou fazer direto essa conta. A primeira vai dar 103,35. 103,35. E a segunda vai dar 135,15. 135,15. Beleza? Então, ó, é ideal para o ganho de condicionamento físico. Esse é o ideal para ele. O ideal é que esteja aqui, tá certo? E aí ele fala, os trechos de percurso que esse ciclista se mantém dentro de sua faixa, ou seja, se mantém dentro desse intervalo aqui, é leve no plano? Não, cara, não dá para andar leve. Não é porque você está andando de bicicleta que você pode andar de qualquer jeito. Não, você tem que andar forte no plano, que é 120, que está aqui. Você pode andar subida moderada, que é 130, que também está no meio. Você só não pode andar subida forte, porque aí já passa, né? Já passa. Então, só esses dois aqui. Então, ele pode andar forte no plano e subida moderada. Vamos ver qual a alternativa que é. Forte no plano e subida moderada, gabarito, letra D. É um exercício legal aqui que a gente usou um pouco da interpretação.